Fica, Aida, olha... Carinho, eu deixo minhas balas aqui e vou lá falar com ela. Ela vai ter que me ouvir. Não precipite as coisas. Mas o que é isso? Mãe, eu vou com você. Filha. Me leve embora, mãe. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Filha, Camila. Camila! Dario, cuida das tuas coisas. Não se prende por mim, não. Se eu for embora, não ia a gente conversa. Tá. Camila. Filha, por favor, filha. Pensa, pensa no que você tá fazendo. Eu já pensei, mãe. Eu já pensei. Eu não quero mais voltar pra aquela casa. Eu não quero mais voltar pra esse casamento. Pronto! Meu Deus do céu. Filha, mas é assim de repente? Não é de repente. Pra você pode ser uma coisa de repente, mas pra mim não é. Meu Deus do céu, Camila. Camila, você me disse que era a mulher mais feliz desse mundo. Mãe, pega aquele telefone. Pega. Marca minha passagem que eu vou com você. Eu vou com você. Mãe, se você não fizer isso, eu vou fazer igual aqui na Índia. Eu vou pegar uma pedra, vou amarrar no meu pescoço, vou me atirar dentro de um poço. Ai, que horror, Camila! Mãe, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, mãe. Eu não aguento mais me cobrando, todo mundo naquela casa me cobrando, querendo fazer as coisas comigo. Eu não aguento, eu tô sozinha aqui, mãe. Filha, filha, você me desculpa. Você me desculpa, mas eu não consigo pensar em coisa nenhuma, a não ser me entender com você sobre aquilo que a gente conversou hoje no café da manhã, filha. Mãe, você não tá entendendo? Olha, eu quero que tudo fique muito claro, tá? Eu sei que eu perdi a medida quando eu liguei pro Dario. Entendeu? Mãe, por favor, me escuta. Que eu queria falar com ele. Sabe por quê, filha? Eu fui dizer pra ele que você tinha mãe, entendeu? Que a sua mãe se preocupava com você. E sua mãe não ia deixar ninguém te magoar. Mãe, para! Para com essa história! Eu não quero escutar mais isso! Eu não quero! Mãe, eu só quero ir com você. Por favor! Por favor! Lainha! 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 Olha o cartaz! Ficou lindo! Gostou? Torei! Lindo! A gente pode fazer o desfile ali embaixo então? Foi ali que o doutor Castanho pensou em fazer mesmo. Ai, que ótimo! Ai! Tem jeito! Tá, peraí! Alô? Oi, mãe! Opa! Opa! Peraí, calma! Sei! Sei! Deixa eu falar com a Camila, mãe. Peraí! Quero falar com ninguém, né? Não quer! Não quer, Lainha! Não quer falar, né? Não! Ela não quer falar! Você ouviu! Mãe! Você não tem que fazer as maluquices que a Camila pede não, mãe! Não vai comprar passagem de volta que é isso! Eu tenho que atender, Lainha! Tem por quê? Quando eu chegar aí, você vai entender, filha. A gente conversa quando eu chegar aí. Tudo bom! Eu não sei quem quiser. Complementar é isso de tease! Alguns. Lá, um PS2 é terigramas em todas que acionam do Razão do Parque de Alegria, Maribaba, condite estar cobrando uma comissão mais alta que um dot cuarenta emergente em O que é que nós vamos fazer? Temos que pagar. Ah, é. Pandit livrou o parte de ser cozinhado na língua do mercado. Mas pode... Pode levar todos os Anandas a estender a mão na escadaria do templo assim. O que é que tem, Ravi? A firanga estrangeira, Bali. Deco, veja o que ela faz com ele. E o que é que ela faz com ele? Surya acha, Bali, que a firanga estrangeira incentivou o Shanti a fazer o que fez. É, 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 Bali. As firangas estrangeiras adoram as telas do cinema. Todas elas querem entrar dentro da tela do cinema. Shanti não era assim antes de Camila chegar para desvirtuar toda a nossa família. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.